Olá, bom dia! Chapada dos veadeiros em Goiás não registra mais focos de incêndio. No sábado, o ministro do Meio Ambiente esteve na região para acompanhar o trabalho de combate ao fogo. No Mato Grosso, o ministro da Justiça reforça a ajuda do governo federal contra queimadas no Pantanal. E veja também, rodovias federais têm mais fiscalização durante o feriado prolongado. Hoje é segunda-feira, 12 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Não há mais focos de incêndio na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ontem não detectou focos de calor na área. No sábado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhou de perto o trabalho das equipes do IBAMA, do ICMBio e Corpo de Bombeiros. A área atingida foi de 75 mil hectares. São quase 100 brigadistas federais, além de integrantes do Corpo de Bombeiros, que estão trabalhando no combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros. Cinco aeronaves também ajudam no controle do incêndio. O ministro do Meio Ambiente sobrevoou a região e acompanhou de perto a evolução dos trabalhos, que contou com a ajuda do tempo, a chuva. Também para reforçar os mecanismos de combate às queimadas, foi iniciado o uso de retardantes, um produto que, misturado à água, é lançado pelos aviões e elimina os focos de incêndio com mais eficiência. Produtores rurais da região também ajudam no trabalho, fornecendo caminhões-pipa com água para as aeronaves combaterem o fogo. Mas, mesmo com todo o trabalho, as características da região dificultam o combate às chamas. Com os ventos que estão aqui, a proliferação do fogo, ele vai se alastrando o incêndio, ela é muito rápida. Está muito seca, então qualquer excesso de calor, qualquer faísca, serve de ignição para novos pontos. Essa, talvez, é a maior dificuldade. Você apaga o incêndio de um lado e está nascendo um novo foco em outro lugar. Então, é por isso que a equipe, inclusive, tem um trabalho de observação. Ela vai para o enfrentamento e ela não sai imediatamente do local. Ela aguarda para ver se ele não reacende num outro local. O período de seca no Cerrado, ele é mais intenso entre junho e outubro, quando a umidade é muito baixa e o calor intenso. E um estudo de monitoramento de secas, coordenado pela Agência Nacional de Águas, com apoio da Universidade Federal do Ceará, é semifinalista num prêmio internacional que será entregue no ano que vem, na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A ferramenta vem sendo utilizada aqui no Brasil. Ela é visível no sol escaldante e no horizonte, que parece miragem. A seca afeta não só a saúde das pessoas, mas também o equilíbrio do meio ambiente e os prejuízos podem ser graves. Criado em 2014, o monitor de secas compara a evolução do fenômeno em 18 estados e no Distrito Federal. A metodologia se aplica a qualquer região do país, já que ela mede a seca relativa, ou seja, ela faz a comparação entre o que seria esperado normalmente naquela época e para aquele local e o que de fato ocorreu. Construímos uma base de dados única, a partir da qual são calculados indicadores, são processados os produtos de apoio e tudo isso é disponibilizado para a equipe técnica de autoria. Pela relevância do trabalho, o monitor de secas está concorrendo ao prêmio da Organização Internacional Parceria Global pela Água. Foram selecionados 78 projetos de 40 países. O monitor já está na semifinal. A lista dos finalistas sai no próximo dia 21 de outubro e o vencedor será conhecido no ano que vem. Em razão da seca ser um fenômeno de difícil determinação sobre o seu início, a sua duração e sua intensidade, o mapa gerado pelo monitor de secas, ele ajuda no produtor justamente a mostrar a ele o quanto é que a seca está afetando a sua região. O ministro da Justiça e Segurança Pública esteve em Cuiabá, Mato Grosso, neste domingo. Ele se reuniu com o governador do estado e visitou militares da Força Nacional que se recuperam depois de um acidente de helicóptero. No encontro com o governador de Mato Grosso, o ministro da Justiça e Segurança Pública garantiu que o governo vai continuar enviando ajuda federal para auxiliar no combate às queimadas no Pantanal. O Pantanal é importante para o Brasil e é compromisso do governo federal estar integralmente apoiando a recuperação e a preservação do Pantanal brasileiro. Nós vamos ficar em apoio aos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul enquanto houver necessidade, o tempo que for necessário e sem medir esforços, tanto em termos de recursos humanos como financeiros para a preservação do Pantanal brasileiro. O ministro também visitou os militares da Força Nacional de Segurança Pública que foram hospitalizados após uma queda de helicóptero na região de Poconé. Eles atuavam no combate aos incêndios no Pantanal. Essas vidas têm valor. Suas famílias têm valor. Eles não são números. Ao contrário, são verdadeiros heróis que arriscam suas vidas para a proteção do patrimônio brasileiro e da sociedade brasileira. Peritos criminais de todos os estados reforçam a capacitação para identificar novas drogas ilícitas que circulam no país. O curso faz parte do projeto Minerva, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para reconhecer novas drogas sintéticas e combater o crime organizado, o Ministério da Justiça investe na capacitação de peritos. Mais 20 profissionais acabam de fazer o curso do novo projeto Minerva. Está sendo muito interessante, tanto no sentido de troca de experiência entre peritos de todo o Brasil, mas principalmente pela capacitação e a possibilidade de aperfeiçoarmos as técnicas, as análises, o que pode culminar em maior celeridade e eficiência na identificação dessas drogas. O objetivo do projeto, além de identificar drogas ainda desconhecidas, também inclui a elaboração de laudo pericial. A meta do governo é capacitar até 2022 cerca de 400 profissionais em todo o país. O propósito desse curso é capacitar os colegas peritos no sentido de que eles possam ser mais assertivos na hora de emitir os laudos periciais e, em última análise, ajudar a polícia a resolver crimes e que a justiça seja feita. Feriado prolongado, muita gente viajando e a Polícia Rodoviária Federal está nas estradas para fiscalizar e ajudar na segurança. É a Operação Nossa Senhora Aparecida que termina hoje à noite. Vamos falar então com a repórter Daniele Popov. Ela está em uma das saídas de Brasília. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-020, que é a rodovia que dá acesso a várias cidades do Nordeste. E a gente vai conversar agora com a chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, a Pamela Vieira, que vai falar sobre essa operação, a Operação Aparecida 2020, né, Pamela? Bom dia. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Bem, Pamela, então como é que está a operação até agora? Quais são as principais infrações que foram verificadas pela PRF e com os motoristas? Nós centramos o nosso efetivo nos pontos com maior índice de acidentalidade e ocorrências criminais. E o que os policiais mais verificaram foi falta de atenção, pessoas dirigindo, utilizando o celular e também muitas ocorrências de embriaguez ao volante. Bom, a operação termina hoje à noite, então muita gente ainda vai voltar para casa, né? Quais são as orientações para esses motoristas que vão voltar ainda no final do feriado, no final do dia? Primeiro, verificar os itens de segurança, né, sistema de segurança de freios, de pneus, limpador do para-brisa, sistema de iluminação, planejar a viagem para que o condutor tenha um descanso pelo menos a cada três horas e o veículo só pode ter a quantidade de pessoas que ele comporta, né? E as crianças, claro, sempre com sistema de retenção adequado. Pamela, obrigada pela entrevista ao vivo aqui. Bom, apenas para a informação sobre os resultados dessa operação, esses dados, esses números, eles serão divulgados amanhã, no final da tarde. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações. Obrigada também à nossa entrevistada. O presidente Jair Bolsonaro esteve na ilha de Marajó, no Pará. Na cidade de Breves, anunciou ações do programa Abrace o Marajó. A região concentra municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Na embarcação que leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o atendimento para ajudar uma família que buscava receber o auxílio emergencial. Hoje conheci, pela primeira vez, um barco da Caixa Econômica Federal. Um barco que atende os mais humildes. Eu senti a emoção também de realizar o pagamento de mais uma família do auxílio emergencial. Bolsonaro ainda participou da divulgação das ações do programa Abrace o Marajó. A iniciativa é uma resposta à região que apresenta um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do país. Aqui já está orçado um bilhão de reais para o Marajó. Na primeira fase e até o final a gente vai passar de quatro bilhões de reais para o Marajó. Aqui em Breves também foi anunciada uma outra ação na área de energia. Agora o programa Mais Luz para a Amazônia vai incluir municípios da ilha do Marajó. Serão instaladas placas solares nas residências de famílias marajoaras, que até então utilizavam gerador movido a óleo diesel. Ao todo o programa vai beneficiar 42 mil pessoas no estado do Pará. O governo também vai instalar novos pontos de conexão de internet na região. Essa antena aqui da Telebrás vai trazer wi-fi na praça aqui, wi-fi de graça a partir de hoje. E com o plantio de uma muda, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Caixa lançaram um programa para financiar projetos de reflorestamento em todo o país. Serão 10 milhões de árvores ao longo de cinco anos e são árvores nativas de todas as regiões do Brasil. O assunto agora é saúde. O Brasil tem mais de 4 milhões e 400 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são mais de 150 mil mortes por coronavírus. Desde o início da pandemia, o governo federal repassou a estados e municípios mais de 44 bilhões de reais exclusivamente para o combate à Covid-19. Nós já identificamos muitos estados que estão voltando à normalidade. Evidentemente uma nova normalidade, mas que já retornaram às aulas, já retornaram às atividades, já abriram seus clubes, o comércio já está voltando, a abertura de cinemas, teatros, as praças de alimentação. Isso indica que nós estamos não resolvendo totalmente o problema da doença, mas estamos conseguindo controlar os seus efeitos. Estamos sabendo conviver com a doença, usando as medidas de prevenção, equipamentos de proteção individual, a higienização, a manutenção de uma distância de segurança, vivendo o nosso novo normal. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Essas e outras informações você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você, aproveite o feriado e nos vemos amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!